Olá, eu sou o Felipe Scarabelli e hoje trago o vídeo de acabados referente ao mês de outubro e novembro contando a minha experiência com produtos que utilizei até o fim. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já me avisa aqui nos comentários. E se você tem alguma dúvida ou sugestão, é só me chamar no direct do Instagram, arroba felipiscarabelli, que será um imenso prazer falar com você. E começando, o primeiro acabado é o gel de limpeza da Avon, versão custo-benefício. Essa semana ele estava por R$8,00 no site da Avon, ele tem 100g, um bom rendimento e durante o meu uso ele fez o que promete, entregou uma boa limpeza, sem ressecar e nem causar desconforto. E claro, não deixou aquela sensação de repuxar na pele. É um ótimo produto, indicado para todos os tipos de pele e sem dúvida alguma, vale a pena você testar. O segundo finalizado foi o Cicaplast, um cosmético super tradicional com anos de mercado que entrega hidratação pesada e reparadora. É um coringa que você simplesmente precisa ter. Dias frios, pele ressecada, sensibilidade e até na cicatização da tatuagem ele colabora. Afinal, temos 5% de pantenol, que é um senhor reparador. Eu não me indicaria para o uso diário, afinal ele é bem pesado, somente para situações específicas como eu citei. Para o dia a dia, só se realmente sua pele for bem seca. E com certeza, vale a pena você conhecer. Outro gel de limpeza custo-benefício é o sabonete da Natura para a linha Faces. Quando comparado ao da Avon, ele é mais potente e o rendimento é surreal. Vem 120 gramas, mas eu sinto que ele entrega o dobro. Pouco produto, dá conta do recado. É um dos meus baratinhos favoritos. Indico super para qualquer tipo de pele. É realmente sensacional. Inclusive, temos cupons de desconto lá na Natura, válido para todos os produtos. E a informação você encontra aqui na descrição. O quarto finalizado é o hidratante da Avon, rico em ácido hialurônico, que ela insiste em chamar de preenchedor de rucas. Essa versão tem 1,5% do ativo, mas já saiu de linha. Agora nós temos uma versão atualizada, uma versão bombada, com 3,5%. Ou seja, mais que o dobro da versão antiga, essa daqui. Sendo um ótimo produto, bem similar, mas entregando o que você já sabe, né? Hidratação. Ele é leve, eficiente, mas é isso. Seu preço não é dos melhores, mas sempre tem promoção. Porém, é a marca que oferece uma das maiores concentrações de ácido hialurônico, sendo de alto, médio e baixo peso molecular, alcançando as camadas mais profundas da pele. Um elogio rápido para o conta-gotas, que vai até o fim do frasco, você usa todo o produto. A nova versão é pump, melhorando o que já era muito bom. O sexto produto é outro sabonete, o Gentle Cleanser da Byang. Como eu testo muitos produtos, eu lavo o rosto com mais frequência, por isso eu sempre escolho sabonetes gentis. E esse aqui é maravilhoso, limpa na medida e não resseca. Eu já usei vários frascos dele, é realmente muito bom. Porém, é o que vem menos produto e também um dos mais caros. Seria muito bacana as marcas lançarem versões de 300 e 500 gramas de limpadores faciais, como já é feito por La Roche-Posay, Principe e Bioderma. Isso melhora muito o preço final do produto. Ele é bom, sempre tem promoção, e se você tem curiosidade, vale sim considerar. Esse acabado começou com a promessa de ser um antioxidante luxuoso da Natura. A nova vitamina C da marca tem 15% de concentração, é leve, de rápida absorção, e chegou custando incríveis 250 reais, com apenas 15 ml de produto. Obviamente esse valor não se manteve, hoje ele está na casa dos 130 reais, e possui um péssimo conta-gotas, que só vai até o meio do frasco. É realmente muito triste, dificulta muito pegar o produto quando ele já está ali perto do fio. Ele vem pouco produto, isso porque essa vitamina C oxida rapidamente. Abrir o frasquinho tem que usar em até 4 meses. Mas após 30 dias ela já fica bem laranjinha, e sinceramente eu acabo tendo as minhas dúvidas. Mas a Natura garante eficácia após aberta por 120 dias. Não sei se compraria novamente, mas eu gostei muito da proposta por inir alta concentração de vitamina C pura e derivada. O penúltimo produto é o gel de limpeza da Salve, nessa embalagem de viagem. Esse foi um produto que eu gostei muito de usar por causa do cheiro. Ele é bem gostosinho, super agradável, e assim como os outros produtos, nada de especial, mas cumprindo muito bem o seu papel, que é realizar uma boa limpeza, sem ressecar e nem repuxar. É bom, o preço não é dos melhores, mas sempre tem promoção. Se for para escolher um dessa lista de sabonetes, seria o gel de limpeza da Natura, custo-benefício e ótimo rendimento, e depois o da Biang. E o último produto é o complexo de peptídeos da Principia, que atua contra os sinais do envelhecimento. É um produto super interessante, suave, em resultados rápidos, mas a longo prazo bem responsivo. Eu acho uma ótima alternativa ao ácido hialurânico da Principia, acho esse produto mais lógico pela tecnologia e também por entregar hidratação similar. É um produto que eu sempre tento manter na rotina, principalmente por não causar sensibilidade e poder ser usado de dia. E agora, finalizando essa lista, eu quero saber a sua opinião. Qual desses produtos você já testou? Gostaram de algum? Deixa seu relato aqui nos comentários, pois dessa forma podemos ajudar mais pessoas a decidir por esses produtos ou não. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, você já está cansado de saber. Deixa nos comentários, me chama no direct do Instagram, que como sempre é um grande prazer responder a todos vocês. Até o próximo vídeo.